As autoridades filipinas acusaram a tripulação e o proprietário do ferry que naufragou na quinta-feira de serem responsáveis pelo acidente. A acusação foi feita pela Polícia Regional de Ormoc, cidade onde partiu o ferry Kim Nirvana, com quase 200 pessoas a bordo. De acordo com um balanço oficial, estão contados 59 mortos. A minha irmã está desaparecida, estavam quatro no ferry, três crianças e uma mãe. Uma criança sobreviveu, nós ainda a queremos ver viva ou morta. De acordo com dados preliminares do inquérito, o ferry virou bruscamente depois de ter deixado o porto de Ormoc, o que, segundo a teoria das autoridades, fez virar embarcação em águas calmas. Sobreviventes afirmam ter visto o barco a ser carregado com centenas de sacos de cimento.